O caminhão da Secretaria de Estado de Saúde foi colocado bem ao lado da entrada principal de acesso ao prédio do Detran Nele, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, o Emomar, quer garantir o estoque de sangue no período das festas carnavalescas Considerado crítico pelo número de acidentes e pelo alto índice de violência Além disso, nos períodos festivos, é comum cair o número habitual de doações, mesmo a demanda não sendo alterada O grande objetivo dessa campanha é coletar sangue para criar um estoque necessário para o carnaval Infelizmente, o carnaval não é só alegria, acontece muito acidente, muita violência e o estoque se torna necessário suficientemente para esse período do carnaval A coleta externa acontece em dois dias, hoje e amanhã, dentro do horário de funcionamento do Detran O estoque de bolsas do Emomar está bem abaixo do recomendado para atender a população de São Luís e de mais de 20 municípios próximos A gente faz um apelo para as pessoas fazerem sua doação voluntária de sangue Precisa ter de 16 até 75 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, estar bem de saúde e trazer um documento com foto para fazer o seu cadastro e não estar jejum Luciene foi ao Detran resolver problemas referentes à carteira de habilitação Nunca tinha doado por medo e algumas restrições, mas foi convencida pelos atendentes de que ela pode doar sim São três vezes por ano, né, a mulher, então sempre que eu tiver oportunidade, com certeza, eu farei Além da unidade móvel, o Emomar está recebendo doadores na sede própria do órgão O nosso Hemocentro aqui de São Luís funciona de 8 da manhã até as 18 horas, ali na Jordoa Quem quiser também fazer sua coleta pode ir ao Emomar, sua coleta de sangue